No Distrito Federal e no Estado de Goiás, dezenas de homens e mulheres procuraram o jornalismo da Record TV para denunciar que também ficaram deformados ou com sequelas graves depois de fazer procedimentos estéticos com o médico Wesley Murakami. Essas duas mulheres que moram em Brasília contam como ficaram depois de fazer a bioplastia com o médico. Quando eu fiz isso, ia ser uma coisa bem simples, não é uma cirurgia, não ia ter sangramento nem nada. Inclusive eu falei para ele que naquela noite eu ia ter um aniversário para ir, se eu poderia ir naquele dia. Ele falou que com certeza eu poderia ir, que eu ia ficar levemente inchada e fez o procedimento. Minha irmã foi comigo, eu passei mal porque a anestesia não pegou, também várias anestesias não pegaram. E enquanto ele infiltrava esse produto no meu rosto, era uma dor insuportável. E o jeito que ele apertava meu rosto, acho que moldando aquele produto, era uma dor mais insuportável ainda. A minha pressão caiu, eu comecei a passar mal. Ele parou para me dar um copo de água com açúcar, né? E quando terminou, a minha irmã entrou na sala e a minha irmã ficou branca, quase desmaiou. Aí eu já, pronto, né? Foi o que foi, Luana. Aí ela, não, só estou um pouco inchado, porque ela me conhece, né? Aí eu, me dá meu celular, deixa eu ver como é que eu estou. Quando eu vi, eu estava deformada. Mas eu estava horrível, era como se pegasse o mandíbulo de uma pessoa muito maior do que eu e colocasse assim, rosto extremamente quadrado. No mesmo instante eu não tive reação nenhuma, nenhuma. Foi um pânico que me deu, que eu fiquei em estado de choque. Tanto que eu tenho uma foto no meu celular que eu tirei, que era a hora que eu me via. Eu tomei um susto tão grande que automaticamente eu tirei a foto. Eu estava, inclusive, deitada na maca. Ele não usou nenhum jaleco para fazer esse procedimento em mim, como um médico normalmente usaria, né? Como eu já tinha feito com outro médico, então para mim foi muito claro que tinha algum problema. Porque quando eu fiz com outro médico, eu saí de lá e dois dias depois eu fui para um casamento, por exemplo. Eu estava normal. O inchaço é muito mínimo. E aí quando eu me vi no espelho, né? Ele dá água com açúcar para você, porque sua prisão cai, você passa meio mal, porque ele coloca muitas seringas. E aí quando eu me vi no espelho, eu já sabia, na verdade eu já saí de lá sabendo que tinha acontecido alguma coisa de errado. Porque eu comparei com o que tinha acontecido com outro médico. Eu já sabia que eu tinha, né, tinha feito a escolha errada, tanto que eu nem voltei lá. Wesley Murakami é acusado de deformar até uma namorada dele. Sara Adriella foi contratada para trabalhar na clínica dele em Goiânia. Wesley e Sara namoraram por um ano e três meses. Essas fotos mostram o casal em festas e até em academias. Sara foi convencida a fazer bioplastia e também ficou desfigurada. As fotos são assustadoras. Muitos pacientes, revoltados com os resultados dos procedimentos, entraram na justiça contra um médico. Um deles é o empreendedor Alexandre Garzon. Seis anos depois de fazer um procedimento no rosto, Alexandre tenta retomar a rotina. Dono de uma empresa de tecnologia da informação no Distrito Federal, Alexandre fez o procedimento com o médico Wesley Murakami em 2012. Essas fotos mostram como Alexandre ficou, quase que irreconhecível. O drama vivido por Alexandre é contado nesta página criada por ele na internet. Foram anos de tratamentos para reverter a situação. Eu comecei atrás de outros médicos mais ou menos com um mês e meio depois, para dois meses. Porque até então ele conseguiu me enrolar na conversa dele e me fazer acreditar que ele ia conseguir consertar e ficar bom. Então eu fui atrás de muito médico, eu gastei muito dinheiro. Fui atrás de dermatologista, cirurgião. Eu fui lá no sul, no Rio Grande do Sul, no Dr. Naco, que é quem inventou esse procedimento. Eu fui lá desesperado atrás dele para pedir ajuda. E ele me falou, não tenho o que fazer. Ele me falou, não tenho o que fazer. E inclusive o Wesley dizia que tinha feito curso com ele. E eu fui lá no Dr. Naco e falei, um aluno seu me fez isso. Ele disse, esse cara nunca fez curso comigo. Por causa dos procedimentos mal sucedidos, Alexandre entrou na justiça. Que obrigou o médico Wesley Murakami a pagar indenização por danos morais e materiais. Entrei com um processo civil contra ele de danos morais e danos estéticos. E ganhei, inclusive até hoje ele não pagou, tirou tudo no nome dele. Agiu de má fé, depois que perdeu, foi julgado e condenado. Inclusive foi julgado e condenado. Ele recorreu, a segunda instância foi e aumentou a minha indenização. A microempresária Fernanda Rodrigues também entrou na justiça. Acusando o Wesley Murakami de ter causado deformações no rosto dela. Simplesmente ele destruiu esse lado do meu rosto. Por causa do excesso do produto do preenchimento, puxou meu rosto para baixo, me deu linha de expressão aqui. Enfim, ficou bem comprometida a estética do meu rosto, ficou bem comprometida a estética do meu rosto desse lado esquerdo aqui. E eu fiquei meses indo lá e ele falava que não, que não tinha errado. Aplicou várias injeções de... me falava que era corticoide. Eu acho que teve uma reação, meu rosto começou a inchar, inchar, ficou assim com volume, mais ou menos, vamos dizer, de uma manga, assim. Ficou bem volumoso. Eu fiquei desesperada, eu procurei uma infectologista que me ajudou a tratar. Enfim, depois que eu procurei essa infectologista, ela começou a tratar, tirou um pouco de secreção do meu rosto para ver o que era realmente, se era uma bactéria. Enfim, foram mais ou menos assim, foi mais ou menos um ano que eu tive sofrendo com esses problemas em consequência desse procedimento que o Muracam fez no meu rosto. Eu ouvi ele falando assim, o médico aqui sou eu, não é você. Sendo que do jeito que o meu rosto estava, eu não precisava ser médico ou médica para saber que tinha um erro ali. Eu não sei se foi esse excesso de aplicações de corticoides que ele estava fazendo, começou a dar uma reação aqui no meu rosto e começou a inchar, foi quando inchou muito. Quando o meu rosto começou a voltar um pouco, recuperar, e o produto se concentrou num ponto aqui e ficou uma bola de produto no meu rosto, aí foi quando eu procurei um cirurgião plástico para tirar. A justiça de Goiás condenou o médico a pagar indenização a Fernanda Rodrigues. O juiz de pronto agora proferiu sentenças essa semana, condenando em danos morais, em danos materiais e também na devolução de três cheques que a minha cliente tinha assustado por desacordo comercial com eles. Agora, qual foi o valor da indenização? O que a justiça determinou? Ela determinou a devolução de todas as despesas que ela teve com gastos materiais, porque ela teve despesa com uma infectologista, teve despesa com cirurgia plástica e também na devolução daquilo que ela pagou para ele. Os valores, eu acho que chegam em torno de uns 10, 12 mil reais e também houve uma condenação de 15 mil reais de danos morais, com correção desde a data do fato, de 2013 para cá. Vários processos com pedidos de indenização ainda estão tramitando na Justiça de Goiás e Distrito Federal. A Polícia Civil também investiga várias denúncias contra o médico. Só nesta delegacia de Goiânia já foram registradas quatro denúncias contra o Wesley Murakami. Estão sendo enviados ofícios, já foram enviados, inclusive, aguardamos a resposta do CRM. Também as pessoas são enviadas para o Instituto de Medicina Legal para fazer os exames, para ver a extensão desses danos, até para fazer a classificação jurídica e submeter à pena que a justiça achar adequada. Por mais de cinco anos, o médico Wesley Murakami atendeu os pacientes dele aqui na clínica que fica nesse prédio na Avenida República do Líbano, no setor oeste, área nobre de Goiânia. Foram tantas as denúncias de procedimentos que teriam sido mal sucedidos e também ameaças feitas contra o médico que ele decidiu fechar a clínica aqui nesse endereço. A gente pode ver na fachada que ainda tem o nome da clínica que leva o sobrenome dele. Aqui do lado tem um outdoor que também tem o nome da clínica, mas o portão está assim, amarrado, está fechado aqui. Desse outro lado também tem aqui amarrado com arame. Aqui tem, inclusive, uma placa dizendo que essa área era exclusiva para estacionamento para clientes da clínica. Foram tantas as denúncias que o médico decidiu fechar a clínica aqui nesse endereço e se mudou para um outro prédio considerado mais seguro para ele. Muitos dos pacientes atendidos aqui pelo médico entraram na justiça e já conseguiram ações de indenização contra o médico. A clínica de Wesley Murakami funciona agora neste prédio de luxo que fica na Avenida T7, no setor oeste, bairro nobre de Goiânia. Em outubro, o Conselho Regional de Medicina de Goiás, o Cremego, publicou esta censura pública contra o médico Wesley Murakami por desrespeitar o código de ética médica. Ninguém do Conselho Regional de Medicina de Goiás quis gravar a entrevista e nem informar quantas denúncias estão sendo investigadas contra o Wesley Murakami. Em nota, o Cremego informa apenas que o médico não tem registro de especialidade médica, o que é exigido para fazer procedimentos como a bioplastia. O Conselho confirma que Murakami foi punido, mas alega que as investigações que estão sendo feitas correm em sigilo. Segundo os pacientes, Wesley Murakami teria feito bioplastia nele mesmo. Nessas fotos mais antigas, ele está bem diferente. O rosto atual mudou. Depois de várias denúncias feitas por pacientes, Wesley Murakami mudou até o nome da clínica dele em Goiânia. Nesse endereço aqui, a clínica tinha o sobrenome dele, Murakami. No novo endereço, nesse prédio de luxo, a clínica passou a se chamar Beauty Corps. Nas redes sociais, ele divulga várias montagens mostrando como os pacientes eram e como ficaram. Esse tipo de divulgação é proibido no Brasil. No Distrito Federal, a clínica permanece com o sobrenome dele. Além do rosto deformado e as sequelas físicas, dezenas de homens e mulheres que fizeram a harmonização facial com o médico Wesley Murakami tiveram problemas financeiros. Muitos pararam de trabalhar, outros gastaram com outros médicos para amenizar as sequelas. Muitos pacientes ainda enfrentam problemas psicológicos. Alguns tentaram ou pensaram até em suicídio. Muita depressão. Meu marido quase se parou. Ele não conseguiu me ver. Falou que eu tinha ido lá para buscar uma coisa para ficar melhor. E acabou ficando pior. Porque ele estragou com a minha vida, com o meu rosto. Você chegou a passar que tipo de situação? Ah, constrangedor tudo. Eu não queria sair de casa. A situação ficou crítica. Com medo do povo, vergonha? Vergonha. Vergonha do que as pessoas iriam falar do meu rosto. O primeiro ponto foi me esconder. Claro que eu sou uma pessoa vaidosa. Se você não é vaidosa, você não vai procurar fazer um botox ou fazer um clareamento na pele. Minha autoestima acabou. Eu não consegui olhar no espelho. Eu não saía mais. Eu não encontrava com os amigos. Eu sempre tinha uma desculpa para não sair com os amigos. Você pensa em fugir, você pensa em mudar de cidade, você pensa em mudar de país, você pensa em se matar. Você pensou nisso? Pensei. Se não voltasse, eu acho que eu terei me matado.